Com o aumento do trabalho remoto por conta da pandemia, muitas empresas podem estar em risco. As ameaças incluem roubo de informações confidenciais, ataques e invasões a servidores. Um estudo recente mostra que 52% dos trabalhadores deixam as medidas de segurança de lado quando estão no home office. Ao usar o computador de casa, um funcionário pode não ter as mesmas ferramentas de segurança usadas no escritório. Além disso, por estarem em um dispositivo próprio, muitos usam a internet com menos segurança. Um dos motivos é acharem que assim não serão vigiados pelos setores de tecnologia das empresas.